Nesta quarta-feira, um caminhão foi encontrado pela guarda municipal na rodovia Luciano Consolini. O veículo estava estacionado no acostamento com o pisca-alerta ligado, o que chamou a atenção dos guardas. Os GMs perceberam que não havia nenhum condutor e que o veículo estava bloqueado e com as chaves no contato. E em consulta, nada foi encontrado. Porém, em conversa com a empresa de rastreamento, eles informaram que o veículo havia sido roubado por criminosos e que o motorista estava desaparecido. E conforme a ocorrência estava sendo apresentada pela guarda municipal, eles foram informados pela empresa de rastreamento que a carreta foi localizada na cidade de Itupéva. E o motorista que estava desaparecido também foi encontrado. Já na delegacia de Itativa, o motorista compareceu para registrar o seu boletim e informou que foi roubado na cidade de Embu das Artes. E foi feito refém em um cativeiro em Capom Redondo, bairro de São Paulo. E ele caiu em um golpe do falso frete. Além disso, a carreta junto com o caminhão foram avaliados em aproximadamente 700 mil reais. Um outro motorista também foi vítima de roubo. Ele estava fazendo uma entrega na Avenida Pedro Mascani, quando foi abordado por indivíduos armados que roubaram o caminhão. E ele foi feito refém em uma estrada que fica perto do Pinheirinho. Ele só conseguiu sair desse cativeiro só à noite da quinta-feira. E entrou em contato com a guarda municipal, que fez toda a assistência para esse motorista. E foi também levado até a delegacia de Itativa.